Batuque Brasileiro é segredo de vovó Um raminho perfumado, recolhido por vovó Dois pandeiros e um chocalho, animavam a vovó Desabei na poesia, era o que vovó queria Quem faz rima e faz bailando, nunca de ficar só Oi, pessoal! Aqui é o Cris. Acho que nessa altura vocês já estão me conhecendo um pouco, né? Porque eu sou essa pessoa que fica aqui falando, falando, cantando, cantando, dançando, dançando. Todo episódio eu começo cantando, dançando. E tem uma coisa muito legal que é esse armário que é meu. Não, mentira, não é meu. É da minha avó. Mas eu estou agora todo dia aqui com ele Porque aí tem guardado umas coisas muito legais Que ela foi recolhendo das viagens Coisas mágicas Vou falar para vocês, são mágicas Porque eu encosto nelas, automaticamente eu fico sabendo Histórias, músicas, passos de dança Coisas que eu nunca sabia antes Eu só encostar naqueles objetos que vieram com ela Já vem uma coisa Vamos ver o que eu vou conseguir encontrar hoje Olha esse aqui, faz barulho Ah não, é instrumento Ah não, isso não é um objeto Isso aqui é outro Não, isso não é Isso aqui é de um animal mesmo Ah, isso também vem do mesmo lugar Olha que bonitinho Gente Gente Isso tudo veio do Xingu Já ouviram falar do Xingu? Não é engraçado você falar Xingu Xingu O Xingu fica no Mato Grosso Tem uma floresta E lá tem os Meinaco Já tem duas palavras esquisitas Xingu e Meinaco Quem são os Meinaco? São índios Não vamos usar essa palavra Indígenas? Ah, poderíamos Mas nós vamos usar povos originários para falar deles Toda vez que a gente falar deles vai chamar de povos originários Que são o quê? As pessoas que estavam nessas terras Antes de chegarem portugueses Antes de chegarem africanos Uma terra que nem chamava Brasil Hoje a gente chama isso aqui de Brasil Mas naquela época nem era isso Era a terra deles Assim Se a gente fosse olhar com a nossa cabeça de hoje em dia A gente poderia dizer assim que eles eram os donos Mas para eles não tinha disso Para eles A terra Os rios Os pássaros Os animais Eram amigos que conviviam juntos Tudo aquilo Era um espaço que eles compartilhavam Brincavam Viviam Sobreviviam com aquilo E aí Nem que era dono Mas olha Pensa Foram chegando os portugueses Eles já estavam aqui Não seria certo Pedir autorização Para estar ali com eles Para brincar com eles Para viver com eles Eu acho que seria isso O certo Não é essa a história que a gente tem para contar Mas tudo bem Não é a história que eu vou contar hoje Hoje Essa pena aqui Me contou uma história Que veio dos mei naicos Uma história que se chama A origem dos cantos da furação de orelhas Que é a que a gente vai ouvir inteirinha agora Auna ki yaki pieko Quase errei Auna ki yaki pieko História da origem Dos cantos de furação de orelhas No começo dos tempos O povo mei naicos não conhecia muitos cantos de furação das orelhas Isso era muito importante Porque era assim que eles escolhiam o seu cacique Os rituais eram feitos furando as orelhas Lá naquele tempo Só tinha um canto esquisito Falava temetulune aiamatulune Eles achavam muito feio Falavam só da orelha da anta Da orelha do veado E não achavam que era bonito Havia naquele tempo um ancestral E a ki pieko E a ki pieko Convidou o seu irmão para pescar a noite Ele falou Vamos iluminar os peixes Em volta do rio Assim a gente pode caçar durante a noite Saíram com o seu arco e com a sua flecha Pegaram o seu barquinho Botaram no rio e foram Pó 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 Quando estavam lá navegando Na beirada do rio Ouviram uma flatinha Fazendo Cuu 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 E foram até aquela aldeia próxima Ver o que estava acontecendo Quando chegaram lá Perguntaram se as pessoas tinham nucaia Uma bebida gostosa Que eles gostavam de tomar Não tinham Disseram Nós só temos mingau Eles aceitaram mingau Tomaram mingau E voltaram para o rio Pó 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 Mais uma navegada E mais uma flautinha Tuu Tuu Dessa vez eles pensaram Agora a gente vai encontrar nucaia Chegaram Tem nucaia? Não Nós só temos mingau Tomaram mingau Mas o irmão de Akipeco Ficou Wiritsuiko Uma palavra que eles tem lá para dizer Quando uma coisa que não é muito boa Talvez aconteça Seguiram E quando estavam chegando no rio Viram Um peixe bem grandão assim Correndo no meio Bem depressa Bem depressa Pegaram seu arco e flecha E acertaram o peixe O peixe ficou iluminado E começou a seguir Lá na frente do rio O Irapueme O rio De estrelas do céu Estavam encontrando com o rio da terra Os dois foram De pressa Atrás do peixe E nem perceberam Quando do rio da terra Começaram a subir para o rio do céu Foram subindo 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 As pessoas viram ali na beiradinha da aldeia Ficaram assustadas Falando Voltem Voltem Mas eles estavam tão entretidos Que nem viram aquilo Subiram 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 Quando chegaram lá em cima No céu Quase se afogaram Porque o barquinho entrou Todo cheio de água Puderam sair Pisaram num galho E o galho fez Respondeu para eles Um deles Quis fazer xixi na beiradinha Deu um pouquinho de água na terra E a terra Começou a tossir Naquele tempo Todas as coisas falavam Tudo conversavam Foi então que eles viram Na beirada do rio O Itzula Martinho, o pescador Que falou Meu neto São vocês O povo lá de baixo Disse que alguém se perdeu Descanse No outro dia Peguem o rio E encontrem Teio O seu filhinho Ele está Para iniciar No canto das forações das orelhas Ele vai ter o seu ritual de iniciação Tudo bem Dormiram Passaram a noite E ele então explicou Sabe o que acontece? Os pássaros Quando são bem cuidados Na terra Quando a pessoa morre Eles protegem ela Lá no céu Então ele chega Vê alguém que chegou E fala Ai papai É você Então ele protege Contra os perigos do trovão E do grande pássaro Os maiores perigos Que tem no céu Capazes inclusive De comer a alma da pessoa Itzula falou Peguem esse rio Vocês vão encontrar Uma bifurcação Num caminho Tem uma abelha muito perigosa Não, não Não vá até ela Vá pelo outro caminho Lá vocês vão encontrar Teio Lá vocês vão poder assistir A iniciação E ouvir os cantos De furação das orelhas Foram navegando Pau 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 Chegaram na bifurcação Entenderam onde estava a abelha E foram para o outro lado Pau 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 Quando chegaram O teio ficou muito feliz Falou Papai É você Mas se esconda Se esconda Porque o Tuiuiu O pássaro grande Está para chegar Pegaram uma panela Muito grande de barro E colocaram os dois lá Eles ficaram O Tuiuiu veio Pau Pau Com as suas asas grandonas E falando Estou sentindo o cheiro de humanos Há algum humano por aqui Não, 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 não Não há nenhum humano por aqui Passeou Sobrevoou E foi embora Dali um pouquinho O trovão Pau 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 Estou sentindo o cheiro de humanos Estou sentindo o cheiro de humanos Não, 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 não Não há humanos Ouvi dizer que alguns humanos vieram por aqui Não, 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 não há humanos O trovão olhou 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 Mas não encontrou nada debaixo da panela E foi embora Daí a pouco Então começou O ritual De furação das orelhas O cantor O pássaro cantor Passou cantando todas as canções Tem muito tipo Tem canto para ser cantado no meio da aldeia Tem canto para ser cantado Quando os meninos saem Tem canto para ser cantado Lá do lado de fora Tem vários cantos Ele ouviu tudo E o Teio falou Agora papai Você pode memorizar Para quando você chegar ali embaixo Você poder contar para as pessoas Ele ficou prestando atenção E gravou tudo Depois disso Os meninos Ficaram muito tempo Sem comer peixe Fizeram uma dieta E é assim Que se escolhe o cacique O primeiro a ser pintado É aquele que será o cacique Então quando ele cresce Ele já vai se preparando Ele vai treinando Para ser o cacique da aldeia Passou esse tempo Ele acompanhou seu filho Até chegou o momento Que ele disse Talvez eu precise voltar mesmo Para a aldeia Tudo bem Nós vamos chamar o urubu E pedir para que ele leve vocês Mas ele vai dar algumas instruções É importante que vocês obedeçam Todas as instruções Chegou o urubu Ele disse Iremos eu e meu irmão Cada um de vocês Vai na asa de um Mas cuidado Quando chegar ali embaixo Nós vamos fazer um movimento Muito brusco com as asas Vai parecer que a gente está tendo um treco Vocês fiquem ali em cima E só quando a gente parecer que desmaiou É que vocês podem sair E a Kipieko foi em um O irmão de Kipieko em outro Foram descendo com as asas Patá 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 Quando chegaram ali embaixo Começou a ter aquele movimento brusco O irmão de Kipieko não esperou E não voltou para a terra Ficou mesmo Com o povo do céu E a Kipieko chegou E aí teve um movimento brusco Ele parecia que ia morrer o urubu Deu uma desmaiadinha Então ele desceu E o urubu então voltou Acordou Disse No tempo da seca Você precisa tocar timbó Para que venham os peixes E a gente tenha o que comer Ele agradeceu Disse que faria aquilo E foi para o meio da aldeia Com todas aquelas penas coloridas Que ele tinha pegado do povo dos pássaros E levou para todas as pessoas da aldeia Distribuiu Uma mais bonita que a outra Passaram-se alguns dias Foi então que iniciou-se A cerimônia de furação das orelhas E a Kipieko Ensinou para todos Cada um dos cantos Que ele tinha aprendido Canto de meio de aldeia Canto para quando os meninos saem Canto para ser cantado na porta de casa Fizeram uma cerimônia linda Inesquecível E assim Fazem até hoje O povo meinaco Não inventou Os cantos da furação das orelhas Eles aprenderam Com o povo dos pássaros Batuque brasileiro É segredo de vovó E aí Apoque brasileiro